Bem-vindos à competição culinária mais trash do mundo. Bem-vindos ao Master Trash. Os competidores serão julgados por Henrique Fua Graça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão. Por favor, que entre o próximo participante. Esse aí também, meu. Boa noite. Boa noite, faz coisa pra você. É a Olivia? O que é a Olivia? A voz da Olivia. Ah, quem faz da Olivia? O que, rapaz? Me respeita. Qual é o seu nome? Ney. Ney? Nem o quê? Nem muito grosso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito prazer. Meu nome é Mário Sérgio Costela. É o quê? Mário Sérgio Costela. E as pessoas dizem que somos o que comemos, por isso o Costela. Eu tenho dó de Suzy Rego, o que ela não comeu para ter esse nome. Boa noite, São Paulo. Ele voltou. É nóis, Bemo. Qual é o seu nome? Aí, meu irmão, tá tirando tudo. Vem, mano, Brownie. Boa noite. Deixa eu ver, eu quero muito ver em mim, tá falando. Boa noite. Como você se chama? Eu sou Chimbinha. Chimbinha, Chimbinha de Belém. E quem é que você veio preparar pra nós, Chimbinha? Fazer um prato muito bom. Você vai ver esse prato. Quem é de Belém vai saber já, hein? É açaí. Olha aí, hein? Não, não é açaí, não. Tem que ir espicando o que tá fazendo. Tô pondo água dentro da vasilha. É que eu não sei o nome de nenhum prato de Belém, pra entender o que ele tá fazendo. Calma que você vai ver. Maniçoba. Isso aqui é maniçoba. Esse é maniçoba. É mato com terra, é isso aí. Qual que é a piada? Não entendi. Não, não, também não. Por que você veio cozinhar pra nós? Me cozinhar carne de lobisomem. Tá aí, ó. É por causa da música. Música, é a minha música. Carne de lobisomem. Vocês não entendem de música popular brasileira? Valendo seu tempo. Ah, tá valendo meu tempo, então? Agora tá valendo meu tempo, querida? Aqui, ó, pra você, ó. Tá sentindo daí, safada, tá? Você gosta disso, né? Você gosta? Olha a cara dela. Olha aqui. Ai, p***a que pariu. Você veio cozinhar o quê pra nós? Olha, vou fazer um prato muito saboroso. Na verdade, farei um platão saboroso. É piada para chique. Piada para poucos. O meu prato, eu gosto de servir o frio, mas o Emmanuel é o quente. Como podem ver, pela minha aveia humorística, vou fazer um mingau de aveia. Mano, Brownie, você tá meio alegrão. Você tá diferente das últimas vezes, né? É esquema pro guinipe, né, mano? Só aqui, ó. Vixe, mano, bagunhazica mesmo. O que é esse veio pipa-rapa de nós, mano? Vixe, hoje eu ouvi fazer um rap mesmo. Eu não gosto de você, você é muito agressivo. Não é agressivo, mano. A piada não é essa. É qualquer, mano. Violento. Vamos repetir? Agressivo, violento, achei que pude assim. A deixa era violento, firmeza. Desculpa, beleza. Você dá uma chance pra mina fazer uma escadinha aí, pá. Eu não gosto dele, ele é muito violento. Por quê? Violento é o amor. Hoje eu peço, pá. Hoje eu peço, pá. Quem não quer soer. Não quer mais. Lá, 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 lá. Eu gostava do tomando Brownie, era mais. Esse é Timaya. Você vai fazer aqui Prata agora? Lá no Belém. Belém, minha terra. Belém. Belém do Pará. A gente come peixe com açaí. Não é esse açaí, mas pode ser. Então, é esse aqui, ó. A gente dá uma. Pronto. Aqui, ó. Qual você põe no forno? Põe no forno. Peixinho com açaí. Quem fez já fez? Mara. Açaí. Entendeu? Humor. Alho. Precisa de alho. Por causa do lobisomem. Alho. Alho é pra vampiro, burro. Tá no roteiro, querido. Tá no roteiro. Você lê o roteiro? Quer destruir toda a piada que a menina fez, a Bete. A menina é burra. Lobisome é barra de prata. O entendidinho agora. Pode começar valendo seu tempo. O tempo é relativo, todos sabemos. Vou fazer a aveia. Precisamos de aveia. Vou fazer um rap com meus trutas. Tá bom. Prituzica, truta meu, disse assim, mó fita. Isso aí é pra quem conhece, tá ligado? Mó fita. A gente põe na panela também, firmeza. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Jaca. Errou. Errou. Isso é pedra. Isso aqui é lá de Belém. É fruta de Belém. Abre aí. É uma fruta muito boa. Não. Vai quebrar a mão. Aí. Ué, o Rock Balboa vai se arrebentar, velho. Aí, agora, pronto. Cadê o sal? A gente perde. Cadê o sal? Olha lá. Que isso? Que isso? Eu pedi faz tempo, vem. Vai. Cheguei. Vai. O quê? Jigsaw. É joga-sal, entendeu? Jigsaw. Obrigado, vai embora. Vou usar. Mais ou menos, isso equivale a um homem de açúcar. Diria o filósofo, o homem é a medida de todas as coisas. Nossa. Viada para poucos. Vou fazer uma batata frista. Batata o quê? Batata frista. Batata frista? Freestyle. Isso aí. Puta, eu ia afitar nessa panela, mas eu nem fritei nela, mano. Por quê? Essa panela é da quebrada. Nossa. Oi. A minha ajuda aqui. Meu Deus. Eu não consigo. Por caralho. O maluco perdendo as calças aí, mano. Olha, que feio. Olha, que feio. Você vai fazer o quê? Coisa feia, mano. E você vai fazer o quê? Coopo Azul. O verdadeiro pastel de Belém. Pega o pastel e põe Coopo Azul. Estou muito triste com o Joel, mano. Ela me largou para ficar com o Felipe Ponte. E aí ela fez uma música muito boa. Como chama? Da Lua Me Traiu. Você usa quanto de carne do lubisono? Quanto eu quiser. Gordo chato, pá, que ainda está dando vontade de dar soco na cara. Ah, eu sou chato. Eu que sou chato. Bosta. Vamos usar água e água ardente. Junto? Sim. É a guardeira mesmo? É a dualidade do bem e o mal. Para a Paola é o bem. Porque se ninguém estiver bêbado, quem vai pegar ela? Vou pôr mais meio homem de açúcar. Vamos pegar o ovo e separar somente a clara. A gema você descarte. Nossa. Piada para poucos. Dá uma experimentada só para ver qual é que é. Está precisando de alguma coisa? Remédio. Agora que eu lembrei. O quanto eu sou cachaceiro. Agora eu quero ficar bebendo. Não é beber com o tanto de remédio que você toma, você vai virar o capiroto aqui. Hambúrguer. Sim. E? Com o poço. Virar um x-calipso. Minha banda. Sei lá. Quer pimenta? Não gosto. Você é retardada, não sabe falar com a gente. Quer pimenta? Acho que já está bom. Só isso. Fica mais seis horas aí. É, eu tenho Alzheimer? Que eu não lembro de ter te perguntado nada. Só eu que falo isso. Ah, por que você não falou então? Corta o filho da p***. Você não falou então? Vai calar no meu c***. Ai, eu que falo isso. Sabe o que eu falo? Bom dia também. Muitos amigos filósofos. Filésivo. Quando comem o meu mingau filosófico, sabe o que eles sempre dizem? Ah. Esse mingau tá Freud. Vou parar de mexer um pouco, porque eu já tô tendo um problema que todos filósofos têm. Que atende Nietzsche. Ah, o Nietzsche. Nossa. Batata fritou e pá. Ei, olha aí, batata frita. Agora eu vou pôr pra assar. Sete. Quanto tempo? Tá pronto, querido. Não tem paciência, não. O que é isso, irmão? Açúcar. Na verdade, o suco de laranja é para eu beber. Ah, entendi. Achei que você ia botar no mingau. Que ia ficar uma desgraça. Mãos pra cima. Ai, que ridículo esse empratamento. Ah, bonita tá sua cara, cheia de espinha. Isso aqui tá horroroso, hein? Ó o Miguel. X calypso. Tucupi tem gosto de suco de caju. Na verdade, suco de caju. A gente põe o nome de Tucupi porque ninguém gosta de suco de caju. Nossa. Humor. Hum, hum, hum. Tô comendo na orelha. Hum, hum. Que delícia. Muito bem. Pode apresentar. Qual o nome dele? É... Pera, Marco. Isso, Marco, é. Mário. Ah, Mário. Não conhece. Tu não conheces o Mário? Não faz aquela piada, por favor. Se preserva. Se preserva. Sou um pensador, eu moro para poucos. A maior dificuldade que eu encontrei foi em me concentrar para fazer o prato devido aos peitos da Ana Paula. Antes de mais nada, quero dizer que este mingau é servido com um pão-dé. Pão-dé? Você já... Nossa. Exagerou um pouco no açúcar. Você sabe quantos filósofos nadadores existem no mundo? Não. Olha, nas Olimpíadas, eu sei que nada seis. Nossa, mãe do céu. Está chupando o Platão. Obrigado. Eu não sei o que esse cara faz, mas toda hora ele está no Facebook. Alguém pode falar alguma coisa dele. Bastante, é. Pra caramba. Eu sei o que ele fala pra caramba, esse tio. E aí, só uma pergunta. Vamos tomar uma batida no lucroficador? Eu acho que não, o trono. Você vai vir em grande estilo. Vai tomar no copão redondo. Copão redondo. Muito bem. Esse mole é de quê? Mole de delícia. Mole de delícia. É dor? Sim. Batata frista. Que bosta, né? Nossa. Vou só beber, só. Vixi. Olha, mano, o barulho que é sanguinário mesmo. Bebe aí. Bebe que eu quero carinho na volta, na carona. Que leve essa. Magnífica a sua participação. Mas eu peço pro senhor aguardar ali no mezanino. Demorou. A gente não fala nada. Não é agora que fala. É, se ferrou. Vixi, tomou uma da mina tonta agora. Não é, menina. Não dá mezanino. É porque tá pouco tempo cavando, a gente fica meio louco. Muito bem, senhor. Muito grosso. Pode trazer seu prato aqui à frente. Bem, muito grosso. Um minuto, por favor. Pronto. Por que isso? O meu sangue latino. Tem a piada da Bete também? É, tudo, querido. Tudo. Nossa, ninguém viu. Fala, fiote. Olha o dente. Fala, fiote. O que foi que tá entortando essa boca torta aí? Olha aqui. Olha, é o benço da Arice aqui. Ah, tia merda. Vou nem te agradecer. Pode aguardar no meu... Ih, não precisa do seu agradecimento, não, querido. Ah, boca de v... Tá, cheguei aqui, faz o quê? Fiz perra. Fiz perra. Que paz. Bom, vamos às considerações finais dos nossos jurados. Pra mim, você ganhou porque eu nunca vi ninguém fazer uma mani-sobe em menos de sete dias e eu não tenho mais nada relevante pra falar nesse momento. Eu não entendi nada, achei uma merda e não tenho o que falar. Você é o grande vencedor desta noite de Master Quest. Ah, eu ganhei, família Clovis. Olha o dedo, Brasil. Jesus Cristo Rei, família Clovis, Charlie Brown. Uh, tchau. Ah, que pariu. Que pariu. Oh, tchau, tchau. E aí Ah, que pariu. Vibeu. Obrigado.